Fala galera, beleza? Vamos lá pra gente falar um pouquinho desse jogo, repercutir um pouco mais o jogo do Grêmio contra o Ituano, esse empate que o Grêmio teve lá em Itu, porque a gente tá aqui analisando as redes sociais e debatendo alguns poréns a respeito do técnico Roger, porque está sendo contestado, já estão contestando que o Grêmio não treina, que o Grêmio não tem organização tática, que o Grêmio é um time desorganizado e a gente pode analisar nesse primeiro momento a escalação do time do Grêmio feita pelo Roger, pra gente poder debater aqui, eu quero que vocês continuem junto comigo, porque ele praticamente fez o time que a torcida queria, tô errado? Se eu tô errado já comenta, porque assim, ele colocou o Breno, veio com o Rodrigo, o Jeromel, o Bruno Alves e o Nicolas, voltando, Vila Sante, Mitelo pra direita, Gabriel Silva pra esquerda, e aí veio com o Elias, o Biel e o Diego Souza, pronto, esse era o time que a torcida tanto tá pedindo, que ia dar velocidade, que ia ter toque de bola, tem um meio armador, o time ia conseguir jogar num 4-1-4-1, enfim, tudo que tava se falando, e o Roger sempre disse que o Grêmio tinha que jogar com o tripé e que em alguns momentos poderia colocar o Gabriel, ele conseguiu colocar o Gabriel em alguns jogos, o Grêmio deu uma melhorada, mas não era pra começar como titular, e aí eu quero chegar num ponto, porque que o Grêmio sofre jogando com esses jogadores, não a questão do Gabriel em si, mas pelos jogadores, porque eu não quero queimar o Gabriel, o Gabriel é sim o jogador talentoso, mas precisa mudar a forma de jogar. Antes de mais nada, dá o like aí, tá? Dá o like aí, se tu não é inscrito no canal, se inscreve pra nos ajudar aqui, porque é o seguinte, eu falei isso aqui na live de ontem, tá aqui no canal, vocês podem acompanhar, ele, o time do Grêmio, apanhou o jogo inteiro, apanhou é um termo forte, eu tô dizendo aqui, mas é exatamente o que aconteceu, o Grêmio sofreu com muitas faltas, e coincidentemente, em todos os jogos que o Grêmio pegou times mais fortes, com meio campo mais pesado, com zagueiros mais pesados, mais fortes, com o corpo mais forte, não é que seja forte fisicamente, também forte fisicamente, o Grêmio sofreu, sofreu porque os juízes não lhe dão falta, qualquer lance de disputa, pra eles está sendo disputado o jogo, e nós estamos jogando uma série B, o Roger falou isso na coletiva, dizendo que o Grêmio sofreu, e não foi uma desculpa, ele disse assim, eu até achei que foram lances mais ríspidos, que passaram um pouco do momento da dividida, e aí a gente, ele quis citar alguns lances do Ailon, que entrou dessa forma, o Caio, que entrou dessa forma, e eu citei os dois, porque um é ex-jogador do Inter, que foi corrido, não conseguiu jogar, e o Caio, que surgiu como uma promessa que nunca foi promessa nenhuma, tanto que estão jogando no Ituano, e eles mudaram, eles ganharam o meio campo do Ituano, ganharam o meio campo do Grêmio, dois caras que não são grandes jogadores, fortes fisicamente, mas eles chegaram duro em todos os lances, e os jogadores do Grêmio apanharam, Gabriel, Bitella, até o Vila Sante, que não ganhou nenhuma dividida, contra eles o de Vila Sante não ganhou, então assim, a gente analisar e dizer que tá tudo errado, que tá não presto, que o Roger não treina, que o time, não, quero fazer aqui uma lembrança, é que são tantas informações que eu tenho que passar pra vocês assim, e eu quero que vocês comentem aqui, né, pra gente poder debater depois, sem problema nenhum, o time do Grêmio, o Roger, ele fez um teste no primeiro momento com o Thiago Santos, logo que ele chegou no Grêmio, e a gente perdeu aquele jogo pro Mirasol, e fomos eliminados na competição por uma falha coletiva, mas que começou com o Thiago Santos, depois ele fez um teste com o Benítez, no jogo contra o Operário, que correu, a gente correu o risco de perder o jogo, de empatar o jogo, né, de tomar um gol no final, ele botou o Benítez e viu que o Benítez não dava conta pra fazer aquela função, e agora ele botou o Gabriel pra mostrar que não funciona o Gabriel nesse jogo, então, ele tá dando um recado, porque ele tá sofrendo uma pressão, tanto de dirigente quanto da própria torcida, torcida tá pressionando? Tá, mas ele não pode escutar 100% da torcida, e aí o dirigente conversa com ele, que precisa colocar, quem sabe vão propor o jogo, quem sabe trabalha pra fazer isso, e a análise do Roger pra esse jogo contra o Ituano foi o que? Os caras são fortes fisicamente, não tão fortes, mas eles chegam um duro, então nós vamos fazer o que? Vamos abdicar do lance e vamos trabalhar a bola, nós vamos ficar com a bola, vamos trabalhar ela, o gramado era propício pra isso, então vamos trabalhar a bola, vamos fazer toques rápidos e sair em velocidade pra gente poder atingir, fazer a meta, fazer o gol, então ele botaria o Gabriel pra poder trabalhar esse 2-1 rapidamente, fazer essa armação rapidamente pra poder fazer isso, só que os caras, eles marcaram o Grêmio, quando o Grêmio ia sair no jogo, eles marcaram o Grêmio ali, eles tiraram a bola do Bitello e do Benítez, do Benítez, do Vila Sante, o Benítez quando entrou foi a mesma coisa, o Benítez entrou recuado, que foi um erro do Roger, pra mim escraço ter colocado o Benítez, quando ele entrou o Benítez ele disse assim, olha, ainda falei, ele tá arriscando, ele vai arriscar, e o Grêmio tomou um gol, a culpa é do Benítez? Não, o Grêmio tomou um gol por uma sucessão de erros, demarcação, e o nosso melhor jogador em campo, que foi o Pedro Jeromel, foi o cara que deu condição pro gol, ah, eu tô culpando o Jeromel? Não, eu tô culpando todo o time? Não, eu tô culpando o Roger? Também não estou culpando o Roger, eu estou colocando que a gente tá fazendo uma pressão em toda uma situação que o Grêmio tá jogando uma Série B, e ninguém tá pensando como que joga a Série B, e tão pensando no time que o Grêmio tem, como que ele precisa jogar, quem tem que ser os jogadores pra fazer o time jogar, mas não tão pensando como que se joga a Série B. Se vocês analisarem desses sete jogos do Grêmio, quantos jogos o Grêmio sofreu por conta de falta, por conta de excesso de vontade do time adversário que pra nós é e seria falta, e que na verdade isso é o natural de jogar uma Série B. Nós sofremos com a Porto de Ponte Preta, sofremos com o Chapecoense, sofremos com até o Operário, que também fez muitas faltas, e a gente conseguiu entender no segundo tempo como é que jogava com o Cruzeiro, e agora com o Ituano. São cinco partidas, quatro a gente deixou ponto pra trás, quatro partidas a gente deixou ponto pra trás, por conta de não saber como que joga. O que que tu precisa fazer pra te ganhar o meio campo? Tu tem que pôr o meio campo. Mas se tu jogar com jogadores leves, como o Grêmio tá jogando, tu vai apanhar, tu vai perder todas as divididas. Como é que tu vai jogar de cinco jogadores de meio campo com quatro jogadores que não pesam 70 quilos? Tu tá com o Vila Sante, tu tem o Biel, tu tem o Bitello, e tu tem o Gabriel Silva. Cara, nenhum deles pesa 70 quilos. Tu qualquer outro jogador que pese 75 já derruba eles. Ah, então tem que ser o jogador gordo. Não, não é isso. Tem que ser jogador forte, de força física. E aí, no contexto desse jogo, o que que aconteceu? A gente perdeu o nosso lateral direito, e ele não tinha o Rodrigues pra colocar, e eu fiz isso na análise do meu vídeo aqui, vou deixar no final pra vocês assistirem. E aí, ele teve que colocar o Sarará pra lateral direita. Se o Sarará entra no segundo tempo, nas modificações, a gente ganha o meio campo. Porque o Sarará é um jogador alto de força, de posição física. E aí, tu poderia até deixar o Bitello ou o Vila Sante. Poderia deixar o Gabriel. E aí, ele faz uma modificação inusitada pra mim. Eu não imaginava que poderia acontecer aquilo, e o Grêmio melhorou. Ele tirou o Elias, e tirou o Gabriel Silva. Aí, ele botou o Campas, e colocou o Elkson. Por que que o Grêmio começou a ganhar meio campo ali? Porque o Bitello recuou, ele fez uma linha de dois volantes, tá? E aí, ele ficou, abriu os extremas. Deixou o Campas na extrema, e deixou o Biel na esquerda. Com o Elkson um pouco mais centralizado, mas rodando, né? Fazendo essa função de meio armador. Jogando como um segundo meio campo, e fazendo o Campas se aproximar dele. O Grêmio ganhou o campo ali, porque tinha o Elkson pra dar o primeiro combate. O Elkson dava o primeiro combate, e a trombada dele segurava. Ele fez três ou quatro faltas, pra vocês terem uma ideia. Que o juiz deu falta, mas não deu amarelo. O Grêmio precisa de cara sim. Então, se tu joga com o Sarará no meio campo, porque é um cara mais alto, forte, e tem impulsão física, tu ganha um cara na marcação. Tá, mas então quer dizer que o Grêmio tem que botar o Sarará? Ah, não, eu quero dizer que tu precisa de jogadores neste perfil. Tem que mudar o perfil de jogadores do Grêmio. Tu colocar jogadores que estão agora com características leves, não vai vencer. O Grêmio teve uma chance a gol e fez o gol. Teve uma oportunidade e fez com o Diego Souza. Os caras tiveram sete. Tiveram sete e foram incompetentes pra armar. Foram incompetentes pra fazer o gol. Uma hora a bola ia entrar. E aí vem o contexto da entrevista. O Grêmio não merecia vencer. Tava vencendo. E aí não soube aproveitar o momento que tava vencendo pra poder fechar a casinha, colocar jogadores mais fortes. Ah, mas quem que tinha pra colocar? Fernando Henrique tava no banco. Tu já usou o Sarará, bota o Fernando Henrique. Aí tu joga o Fernando Henrique pra meia, de volante. Tu bota o Vilaçante mais à frente. O Bitello tava exausto. E o Grêmio tomou um gol. Teve três oportunidades o Ituano, pelo lado esquerdo do Grêmio. E era o Bitello pra marcar, ajudando na marcação. Ele já tava cansado já. Aos 35 segundos do tempo, os caras tiveram quatro oportunidades. Uma bola entrou. E foi pelo lado esquerdo do Grêmio. Porque nós tivemos o erro de marcação do nosso atacante. Que era o Janderson. Já tinha substituído o Biel. O Biel pediu pra sair de tanto que apanhou. Tivemos o erro de marcação do Bitello. Que não aguentou. Não chegou a tempo. O Nicolas tava fora de posição. Aí o cara cruza pra dentro da área. O Jeromel tá fora de marcação. Porque o Sarará tava marcando o lado dele. E o zagueiro. E aí o cara que escora pro outro atacante. O Jeromel dá condição pro atacante que entra nas costas do Bruno Alves. Ou seja, tudo errado. Por quê? Porque o time cansou de tanto que apanhou. Faltou o cara lá dentro. Faltou o cara no meio pra segurar. Se tivesse colocado dois caras fortes. Eu gosto de lembrar de 2005. Porque eu lembro que o César falou. Eu comentei isso na live. O César comentou que a gente tá vivendo em 2005. Exatamente isso. Nós estamos aprendendo a jogar. E em 2005 a gente demorou até tomar aquele pau da Napolina. Se não me engano foi na 12ª rodada. E aí depois o time engrenou. Por quê? Porque o Grêmio entendeu o que precisava. O Grêmio precisa de dois caras fortes no meio campo. O Grêmio não tem nenhum forte no meio campo. O Grêmio precisa de um cara forte no meio campo. Um cara que é pra destruir. Sarará é o cara pra destruir. Tem gente até que comentou comigo. Ah, tu quer o Thiago Santos. Eu disse, cara, não tô dizendo que eu quero o Thiago Santos. Eu quero um cara pra destruir. Que não é um cara pra armar. Ele é pra destruir. E aí tu tem que ter um outro cara forte que sabe sair jogando. Então, assim, por que que tu não colocaria o Fernando Henrique e o Sarará? Ah, são na mesma posição. O Fernando Henrique já sabe sair jogando. O Sarará também. Aí tu vai, então, vai ter que mudar o esquema. É o jeito. Muda o esquema. É a única forma que tem. Mudar o esquema. E dizer que tá tudo errado. Já não basta o que aconteceu no vestiário. E isso é assunto pra gente comentar hoje no Grêmio em Debate. Às nove e meia aqui no canal. Me acompanha todo mundo lá. Beleza? Vem junto. Tá o like aí, tá? Se inscreve no canal. E ativa as notificações pra receber os vídeos. Que é Grêmio. E ativa as notificações pra receber os vídeos. Que é Grêmio. Um detalhe as notificações. E ativa as notificações pra resolver os vídeos. E até